Agradecer a Deus por uma vitória, demorou para vir essa, acho que foi a temporada que mais demorou desde que eu estou aqui na Stock, querendo ou não a gente não está morto no campeonato ainda, tem muita coisa, muita coisa pode acontecer, então estou muito feliz, agradecer a todos os patrocinadores, a CIMED, o William, dono da equipe, que graças a Deus, a gente sabe o tanto que a gente estava com vontade dessa vitória, então estou muito feliz e com a certeza que eu vou continuar me esforçando mais e mais para dar muita alegria para a equipe até o final do ano. O importante é a gente estar sempre na crença, sempre na fé, sempre trabalhando, a gente estava muito, muito com problema na sexta-feira, no sábado a gente voltou para cima, então estou muito feliz, é um fim de semana de 10 anos sem vitória para um Brasil de Fórmula 1, incrível imaginar que já se vão 10 anos ali de Monza e o carinho desse público foi muito gostoso para eu poder me sentir querido e estar um velhinho em cima com a velocidade.